Por você estar aqui ouvindo essa mensagem que eu espero que te ajude a seguir pra frente na sua vida. Bom, o final de ano tá chegando, feliz Natal, feliz Ano Novo pra vocês. Em relação ao feliz Ano Novo, eu venho ouvindo muitas pessoas falando que querem muito que o ano acabe de uma vez. E eu pergunto por quê? Ah, porque esse ano agora de 2021 foi terrível, muitas coisas aconteceram e etc. E eu pergunto pra essas pessoas, mas só por curiosidade, me dê a fórmula. Passando pra 2022, automaticamente, quando der meia-noite em 2022, seus problemas vão acabar? Todos os seus problemas vão ter se resolvido? Você vai ter conseguido solucionar tudo isso de uma hora pra outra tipo um pó de pirim-pim-pim? Pois é gente, sobre isso que eu quero falar com vocês. Fique aí e vamos lá! Pois é, gente, não tem jeito. É como eu sempre falo com vocês. Se vocês querem a solução de algum problema, vocês têm que resolver esse problema. Não adianta a mágica da passagem do ano, não adianta a mágica de absolutamente nada se você não fizer a sua própria mágica interior de resolver, encarar o seu problema e resolver aquilo de cara. Entendeu? Resolvendo aquilo, você vai poder passar pra 2022 sem esse problema. Ah, mas é uma coisa muito séria, é um problema muito sério, é um BO imenso. Não tem problema. Melhor do que, de repente, você deixar esse BO passar com você pra 2022 é você dar início à resolução dele. Gente, não tem mágica. Se programe dia a dia, se programe mês a mês, se programe de semestre a semestre, se programe ano a ano. Só assim você vai conseguir resolver os seus problemas aos poucos e ultrapassar ano a ano com as respostas pros problemas e pras questões que você tiver. Então, a minha dica pra vocês hoje, o meu desejo de feliz ano novo pra vocês é que vocês possam refletir sobre isso que eu tô falando e encarar de frente, de uma vez por todas, o problema de vocês, tentando levar e criar soluções. Por mais que o problema não se dissolva, não se resolva agora, na virada de 2021 pra 2022. Mas, com certeza, você vai entrar em 2022 ou com o problema resolvido ou resolvendo o problema. Porque, gente, os próximos problemas virão. Então, vamos deixar os problemas de passado pro passado, resolver o que tiver que ser resolvido e pular pra próxima, porque a vida não para e o tempo continua a andar. Tá bom? Um beijo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto